Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João novamente, aqui falando do canal João de Trabalhar Online. Seja bem-vindo aqui a mais esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma coisa bem massa aqui a vocês, que é colocar aquele botãozinho, inscreva-se, que aparece aí nos vídeos, certo? Nos vídeos aí que vai aparecer nos seus vídeos. Eu vou ensinar a colocar aquele botãozinho aí, de uma forma bem simples, bem fácil, onde qualquer pessoa pode fazer, ok pessoal? Bem, antes de qualquer coisa, antes de começar o vídeo aí na prática, eu quero pedir a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que ative as notificações, é muito importante aqui pra gente. Pelo amor de Deus, esqueça de qualquer coisa, mas não esqueça de se inscrever no meu canal não, certo? Porque eu garanto a você que você não vai se arrepender, que eu vou estar sempre colocando vídeos aqui pra ajudar você, pra tirar dúvidas aí, certo? Vou falar de marketing digital, de YouTube, de todos os assuntos aí relacionados ao marketing digital. Então, esse vídeo de hoje é relacionado a YouTube, certo pessoal? Vou ensinar a colocar aquele botãozinho aí, inscreva-se pessoal, ok? Então, eu vou mostrar aí na tela do meu computador, fica aí, não sai daí não, que é viveirinho, certo? O vídeo aqui é rápido e só não aprende quem não quer, ok pessoal? Então, vamos lá pra tela do meu computador, que eu vou ensinar a vocês na prática. Valeu! Bem pessoal, agora eu vou ensinar a vocês aqui, como criar o botão inscreva-se. A primeira coisa pessoal, que vocês tem que fazer o seguinte, é ir lá no YouTube e fazer uma pesquisa aqui, com o nome inscreva-se, certo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, inscreva-se, já aparece aqui, é só selecionar. Pronto pessoal, vocês vão procurar aqui um botão com o nome inscreva-se, certo? Eu achei um aqui, pronto, é esse botão aqui mesmo. Aí você clica aqui, pessoal, esse botão aqui, ó, vocês clicam aqui, certo? É esse botão que a gente vai colocar lá no nosso vídeo. Bem, pra baixar esse vídeo aqui, é bem simples, vocês vêm aqui, ó, aqui entre o E e o ponto, e vocês vão apagar até o T. Pronto, ó, apagou até o T, vocês dão um Enter, só dá um Enter aí. Às vezes vocês irão ser direcionados pra essa página que aparece aqui, vocês clicam aqui em MP4, e só clicar aqui pessoal, em gravar em MP4, certo? Ele vai baixar esse vídeo aqui, certo? Pronto, ele vai baixar o vídeo. Como eu já baixei esse vídeo, eu não vou baixar novamente, eu tô só ensinando a vocês aqui como é que faz. E a gente, pessoal, vai editar aqui, ó, o botão aqui no Camtasia, certo, pessoal? Eu vou ensinar no Camtasia porque é o programa que eu uso pra editar meus vídeos. Então a gente vai colocar o botão aqui no Camtasia. A primeira que vocês têm que fazer é subir, é colocar aqui o seu vídeo, o vídeo que você quer aqui no Camtasia, é só clicar e arrastar e soltar aqui dentro, certo? É bem simples também. E aquele vídeo que a gente baixou do botão lá. Aí você primeiro coloca o vídeo aqui pra dentro, certo? Aqui pra tela de edição aqui do Camtasia. A primeira coisa que vocês fazem é colocar o vídeo. Depois, pessoal, vocês vão pegar o vídeo do botão, colocar aqui também em cima, certo? Da tela do vídeo aqui. O que vocês vão fazer? Deixa eu puxar esse aqui mais pra cá pra ficar tudo no começozinho aqui pra ficar mais legal. É só puxar aqui, pessoal, e arrastar. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui e clicar em cima da tela aqui com o botão direito, vem aqui embaixo, aqui onde tem Add Visual Effect. As vezes vocês vão aqui, ó, nessa opção, remover a cor, ó. Remover a cor, certo? Depois de vir aqui, pessoal, ó, aqui você já tem que estar aqui no verde. Se você alterar aqui, ó, for mudando aqui, já vai mudando a cor, certo? Mas tem que estar aqui no verde, certo? Ó, se vocês mudam aqui, vai mudando a cor. Mas pra sair a imagem aqui, vocês vão nessa primeira opção aqui, que é Tolerância. Tolerância, certo? Vou deixar aqui, desse jeito aqui, e vou dar um play aqui pra ver se o botão... Ó, tá vendo que o botão já fica transparente aqui, certo? Aí aqui, pessoal, vocês podem ajustar, certo? Então, esse botão, deixa eu colocar mais o início aqui, deixa eu pegar ele na hora que ele ajustar aqui, nessas partes aqui, ó, onde tem Color, que são cores, aí vocês podem ajustar aqui, certo? Deixar mais claro, mais... Olha, quanto mais você puxar pra cá, nesse caso, mais o nome que tá aqui em branco vai ficar mais claro. O nome, a palavra em inscreva-se vai ficar mais claro, certo? A ideia é que não fique muito transparente, não. Acho que desse jeito aqui tá bom. Aqui também, pessoal, ó... Ele vai mudando a cor do branco, certo? Também vai mudar. Aqui nesse outro também, ó... Ele vai realçando a cor, certo? Isso aqui fica a seu critério, certo? Aqui fica a seu critério. Então, vai depender de você, do jeito que você quer. Quanto mais você muda aqui, mas vai realçando aqui a cor, vai deixando mais branco, vai... Certo? Quanto mais você puxa aqui, ó... Aqui já vai ficar uma cor um pouco metálica. Não sei se você... Não sei se dá pra ver aí, eu acho que dá pra ver. Se você puxar aqui, ó, nessa parte aqui de tolerância, se puxar muito, vai ficando o nome escrito-se metálico. E assim não fica legal. Olha, eu acho que desse jeito aqui tá bom. Certo? No número 48, eu acho que tá legal. 48%, eu deixei assim, 48% aqui no primeiro. No segundo, eu deixei 33%. No quarto, 45%. E no último aqui, eu deixei 3%. Vamos deixar rodando aqui pra ver se fica legal. Pronto, pessoal. Tá vendo como é bem simples? Eu falei pra você que era facinho, facinho. E é fácil mesmo. Certo? Só não aprende quem não quiser aí. É muito fácil fazer... Colocar esse botão inscreva-se. Isso aqui, pessoal, vai ajudar... É... A que você obter mais inscritos aí pro seu canal. Porque as pessoas... O ser humano, ele é muito visual, certo? Ele presta atenção muito nessa questão de visual. Então, quando... Além de você falar aqui, você coloca o botão pedindo pra pessoa se inscrever. Ela vai dar um start aí na cabeça dela, dessa pessoa. E a pessoa vai lembrar, porque a gente esquece muitas vezes de tomar uma decisão. Mas quando você deixa bem claro aqui o que você quer, que a pessoa faça, fica mais fácil de tomar uma decisão. No caso aqui, é se inscrever no seu canal. Pronto, pessoal. Depois disso, é só vir aqui, ó. Nesse botãozinho verde chamado Sherry, certo? Depois de ter feito todo o processo, vim aqui em... É... Local File. Eu sempre escolho esse aqui, ó. Depois de clicar aqui, pessoal, aí vai aparecer essas opções. Então, eu sempre escolho 1080p, MP4, 1080p. Vai avançar. Você dá um nome aqui pro seu projeto. Eu sempre desmarco isso aqui. E aqui você escolhe a pasta onde você quer salvar. Que pode ser em download, área de trabalho. E escolhe a pasta, certo? Onde você vai salvar. E depois aqui, pessoal, é só concluir. Clicar aqui em concluir, que aí vai... Rederizar o vídeo, certo? A palavra aí é complicada, é bronca. Mais vai fazer uma renderização do seu vídeo. É difícil de falar a palavra, mas é isso mesmo, pessoal, certo? Vai fazer uma renderização do seu vídeo aí. E pronto. Depois disso, o seu vídeo tá prontinho aí. Você pode publicar seu vídeo aí no YouTube. Com o seu botãozinho de inscreva-se. Ok, pessoal? É isso aí. Pessoal, vocês viram aí como é fácil? É moleza, pessoal. É muito fácil colocar esse botãozinho inscreva-se aí, certo? É só acompanhar o vídeo aí que eu mostrei pra vocês. É um passo a passo bem simples aí, como eu falei pra vocês, que seria fácil. É só colocar em prato. Com certeza você vai aumentar aí a quantidade de inscritos aí no seu canal. Então, pessoal, eu tenho certeza, certo? Eu vou dizer isso pra vocês aqui, que eu acho que eu tenho certeza que você não quer perder o próximo vídeo do canal. Não é isso? Respondei se não é isso. Eu tenho certeza, pessoal, que vocês não vão perder o próximo vídeo. Então, pra não perder, pessoal, o próximo vídeo, vocês têm que fazer o seguinte. Vocês têm que se inscrever no meu canal e ativar as notificações, certo? Desse jeito você não vai perder vídeo nenhum do meu canal nunca na vida. Certo, pessoal? Então, inscreva-se aí, ative as notificações, deixa aquele like bem grandão aí, como sempre. É muito importante aqui pra gente. Obrigadão, pessoal, por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Falou! Falou!